Olá a todos, meu nome é Karen Scavassini, eu sou psicóloga e cofundadora do Instituto Vitaleri de prevenção e pós-venção do suicídio. E hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre como a gente pode falar com um adolescente sobre suicídio e se a gente deve falar com ele sobre isso, que é uma pergunta que sempre nos fazem. Bom, eu acredito que a gente deve falar abertamente sobre todos os assuntos com os adolescentes, principalmente se perto desse adolescente teve um suicídio ou uma tentativa de suicídio ou se você até desconfia que algo possa estar acontecendo com o seu filho. Os adolescentes conversam entre eles sobre esses assuntos e eles precisam dos pais para poderem falar de uma outra forma, de uma forma mais saudável e dar saídas mais saudáveis para eles, porque às vezes eles conversam com outros adolescentes que também não estão bem. Então, vale conversar com esse filho por que ele acha que um suicídio ocorre, se ele conhece alguém que já pensou nisso, se ele mesmo já pensou nisso e que outras saídas ele pode ter então em vida para lidar com os sofrimentos. Vale ver com ele se ele acha que ele pode ter sintomas de de repente um transtorno mental e se for o caso encaminhar ele para um psicólogo e um psiquiatra. Então eu acho que sim, a gente deve conversar sobre suicídio com o adolescente de uma forma aberta, porque falar é a melhor solução nesses casos. Quando a gente pode abrir o diálogo e a gente pode mostrar para ele que primeiro a gente tem coragem de ouvir, a gente tem coragem de conversar sobre isso e ele não precisa ter medo de tratar sobre esse assunto dentro de casa. E além disso, a gente mostra para ele que tem sim saída disponível, tem ajuda disponível, tem outras saídas além da morte, a gente também mostra para ele que é possível passar pela dor que ele estiver passando, pelas situações que ele estiver passando, em companhia que ele não está sozinho e que a vida dele importa. É isso aí, fica a dica. Vejam os outros filmes do nosso canal, a gente fez uma série de vídeos e lives sobre como conversar com adolescentes, como falar de assuntos tabu com adolescentes. Até a próxima!